da pessoa, da vida, da dignidade humana. Eu vou ler aqui para nos levar a essa linda reflexão. Depois de aprender a soletrar mamãe e papai e talvez lua, as crianças do mundo inteiro aprenderão a soletrar pessoa. E numa canção de minar com música herdada de Milton Nascimento ou de uma falta andina, as crianças do mundo inteiro cantarão P, do povo, E, de esperança, S, de solidariedade, dois S's, porque solidariedade é plural, O, de oração, A, de amizade, alegria e amor. E a criança judaica dirá aleluia, e a criança cristã dirá amém, e a criança muçulmana dirá alá, e a criança indígena dirá sayudi, e a criança negra dirá axé, mas todas com a voz de pessoa, nesse único e plural e maravilhoso sotaque da voz humana, que é o que nós precisamos valorizar, zelar e proteger. E agora...